E aí mano, beleza? Uma vez aí que é a sua última chance, tá? De tá pegando esse item da Vans. Logo depois ele vai virar ilimited. Eu vou tá deixando o link, tá? Caso você tá interessado em pegar esse item aqui, tá? E ele vai tá virando ilimited amanhã, tá? Não sei que horas. Se você quiser, vai no meu servidor do Discord, tá? Dá like aí, se inscreve aí no canal. E é isso, fico com Deus e falo! Transcrição e Legendas Pedro Negri